Lá meus amigos da Revista Rural, aqui é o violeiro Lucas Tornese. E aqui é o maestro Rui Tornese da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E hoje estamos aqui para falar dos maiores autores da música caipira, o grande Raul Torres. Que juntamente com o Florencio fizeram uma história dentro da música caipira. Uma dupla tão afinada que os dois morreram no mesmo ano aí, em 1970, né? Sim, isso mesmo. E essa música, essa valsa, embalou ainda muitos casamentos e continua embalando muitos bairros na roça ainda. A grande saudade de Matão. Isso, gravada a primeira vez em 1938, onde o Raul gravou com o Serrinha e só com autoria com o Jorge Galatti. A gente teve uma confusão aí, o pessoal reivindicando essa autoria da música. Mas depois, por pesquisa do Almirante, foi dado para Jorge Galatti essa música. Então vamos lá. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.